Gente, eu tô moída Limpei janela no mundo Hoje a patroa me pediu pra limpar as janelas Foi muito, mas muito, muita janela Eu já falei, eu já nem conto pra não dar desânimo, sabe? Quando a gente tá começando a limpar assim Aí você fala assim, não, vou contar pra ver quantas que tem Não conto não, gente Não conto nem antes, nem depois Porque se ela pedir novamente Eu não ficar naquilo no meu subconsciente Que é muito Eu só sei que é muita, gente Porque cada casa aqui tem muita janela Não sei por que não, mas tem muita Gente, eu limpei tanta janela Tanta janela Eu tô... Eu tô bamba Eu tô bamba, gente As pernas Não tá querendo parar em pé Mas eu vou passar aqui no supermercado Que eu quero fazer Uma delícia Uma delícia Sabe quando você dá aquela vontade de comer aquela coisa assim? Pois é Hoje eu vou fazer uma tapioca cremosa, gente Cremosa Nossa, sim A boca enche de água Pois é Antes de chegar em casa Porque quando eu chegar em casa Acabou Acabou Não vou conseguir mais mexer, não Já vou chegar Já vou fazer minha tapioca Deixar ela ali um pouquinho na geladeira Porque senão, gente Eu não vou aguentar, não Depois que o sangue esfria Acabou, né? Aí que dói tudo Dói todas as juntas E você que tá chegando agora Meu nome é Gisele Moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então eu te convido Se inscreva Ative o sininho das notificações Pra você sempre ser notificado E vir conferir juntinho comigo Quando eu postar alguma novidade Se inscreve, vai É de grátis De grátis Você não paga nada Vou passar aqui nesse supermercado Que ele é caminho E é o supermercado ainda mais barato Gente, esse aqui, ó Price right Eu só vou comprar o que eu preciso Toda vez eu falo isso E não adianta Nossa Tem muita coisa Tem muita coisa aqui, gente Nossa, que mamão bonito Olha Gente, olha esse daqui Parece aqueles que a gente pegava lá no pé Mas esse aqui já dá pra ver que tá Duro Que foi maduro forçado, gente De onde que ele veio? De onde? México Lá do México veio esse mamão Gente, mas dá pra ver, ó Que tá bem durão Então não compensa Não compensa comprar O que que eu vim comprar? Vim comprar leite E Leite condensado Leite e leite condensado Pra mim é tapioca cremosa Mas deixa eu passar por aqui Pra ver se tem alguma coisa boa 49 centavos a manga Mas também tá muito pequenininha Deixa eu ir lá pegar minhas coisas Gente, eu tô boa, viu? Eu tô resistindo a tentações de supermercado Eu entro E saio com só mesmo Do que eu vim comprar É claro que a gente acaba lembrando um pouquinho mais Gente, olha como é que tá bonito Um pouquinho mais Mas eu só gastei 35 dólares Só 35 dólares Tô orgulhosa de mim, gente Gente, 35 dólares Já vou até mostrar pra vocês Que, ó Comprei 2 quilos de açúcar 7 latas de leite condensado 2 latas de leite de coco De 200 ml 2 potes de margarina Sei que margarina não faz bem pra saúde, não Você vai falar Minha filha Tem tanta coisa que não faz bem pra saúde Vinagre Comprei 1 litro de vinagre Branco 1 ketchup Também grandão Que não pode faltar pro marido De 2 quilos 1 vidro de azeitonas E o galão de leite De 4 litros 35 dólares, gente Só isso Olha que alegria 35 dólares Olha só 35 dólares Com 74 centavos Que eu gastei, gente Esse supermercado aqui É muito mais barato Do que o outro Que ainda eu gosto de ir Mas o outro Às vezes Não tem Muita variedade Então Se é caminho Eu paro lá um pouquinho Paro no outro Passo nesse aqui Pra fazer o dinheiro esticar Se não Fica tudo Em um só A gente tá pertinho Aqui Daquele brechó Que eu gosto de ir Eu não vou não Vou não Vou cair Nenhuma tentação Eu tenho É que chegar Em casa Pra fazer O que eu tô com vontade De comer Depois que eu tomar Um banho Vou desmontar Ah, vou mostrar Pra vocês também Eu passei perto Onde que eles Estão fazendo O revestimento De uma casa Vou mostrar Pra vocês Como que eles Encapam A casa Gente Pode ser até Que já Esteja Com revestimento Mas dali uns anos Quando você quiser Trocar Eles colocam Por cima Do que já tá Então vou passar E mostrar pra vocês Como que faz Como eles fazem Até que enfim O sol resolveu Dar as caras A patroa abusada A gente não mandou Pagamento ainda não Vou chegar em casa Também Passar uma mensagem Pra ela Pra ela Fazer o pagamento Paga não Gente Não muda Não Falei pra vocês Não Não vai mudar Essa patroa Não tem Solução Mas não Vou reclamar É um dos meus Ganha-pão É um dos meus Ganha-pão Gente Eu falo É pra mostrar Pra vocês Como que as coisas Acontecem Aqui também Que vocês acham Que aqui é o país Certinho Dá tudo certinho Dá tudo Né Como fala Como mostra Mas não é não Tem Terrengue Qualquer lugar Do mundo E vai a gente Largar o trabalho Você fica Sem trabalho Minha filha Não dá pra escolher Não Ultimamente Não dá pra escolher Não Fosse o tempo Que a gente Podia escolher Ah não vou fazer Essa casa Não Vou Pegar tanto Agora Fia Você não pega Não Você não faz Não Outra vai Faz Não Viva Viva Não Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Como está senhorita? Bem, e vocês? Estamos em cima, estamos em cima. Está ficando a casa aqui. Sim, está bonita. Está ficando bonita. Se chama David. Sim? Ela é a jefa. Não, é o seu pai que é o seu jefe. Ele que é o jefe. Eu tenho um pesquiner. É um pesquiner aqui. Às vezes há um pesquiner aqui. É um pesquiner aqui também. Sim? Ah. Oh, está bom. Como você trata a vida? Como? Como você trata a vida? Muito bem Você trabalha ainda? Você está trabalhando ainda? Sim Que se trabalha em um lugar Eu limpio casas Sim, eu limpio casas Eu conheço muitas amigas também Tem gente que trabalha em uma noite Talvez trabalham até as 12 horas Você trabalha em um dia? Não, não, não Eu limpio casas Sim, só no dia Ok, está bem Tem gente que vem Tem gente que vê Tem gente que está falando Tão isso Tive de desigualdade Mas todos os dias E a desigualdade Tive uma grande Tem gente que estava Estou fazendo uma espécie de desigualdade Ficou Tive uma coisa A CIDADE NO BRASIL Ainda faltam as janelas Estão fazendo ali do lado também, ó Tudo manual Então depois eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar novinha essa casa Depois de pronta com esse revestimento As janelas, vocês não vão acreditar Fica novinha Gente, esse material tem ele de madeira Tem de alumínio Tem de plástico Que é aquele que eu mostrei pra vocês E também tem o de cimento O de cimento fica sem aquelas divisões Só que você tem que... O mantenimento da manutenção dele Fica mais caro porque você tem que pintar Ali naqueles revestimentos de vaino Ou de madeira ou de alumínio Já vem na própria cor Agora o de cimento, ele não Você tem que pintar E conforme passa alguns anos Você tem que pintar novamente Mas as casas ficam novinhas Você pode comprar uma casa bem cacareca E colocar aquilo ali E prontinha Ela tá novinha Todo mundo que passa perto Fala, nossa, essa casa acabou de fazer Chegando em casa, gente Graças a Deus Porque hoje eu tô A capa da costela mesmo Eu falo pra vocês Tô muito cansada Hoje eu estou cansada Vamos ver a festa da Nébrica Minhas coiceiras Até que enfim Esse sol Resolveu aparecer Gente, quando a gente tá cansada Até uma sacolinha de compra Que a gente tira do carro Já Já tá pesando tonelada Aí você já entra em casa Já arrastando a sacola Serra a chave Tá pesada, gente Tá pesada Mãe do céu O que você trouxe? Você já nem vai me ver Já vai ver se trouxe alguma coisa pra você Bambina É? Você não vai ver Eu não É, eu só tô Dizendo Só tô Nébrica Hoje eu tô cansada Hoje eu tô cansada, Nébrica Olha, gente Ela tinha a cara dentro da sacola Pra ver se tem alguma coisa pra ela Mãe não trouxe nada pra você Eu não trouxe nada pra você O leite O leite ficou do lado de fora Fica aí Você não vai pra rua não, senhora Pode entrar Bom Mãe só veio pegar o leite O leite O que foi? Conta pra mim O passarinho O passarinho fez bagunça? Fez? Não te obedeceu? É, passarinho Você não obedeceu a bambina, passarinho Não obedeceu? Não obedeceu, não? Não, Néca? Não obedeceu, gente Olha só, ela tá fofocando O que o passarinho fez? Conta pra mim Hein? Ficou cantando sem parar Não deixou você dormir? Não deixou você dormir, Néca? Gente do céu O passarinho não deixou ela dormir Ô, meu Deus Ô, meu Deus Não deixou a bambina dormir Pode deixar que eu vou conversar com ele, tá? Foi mesmo? Verdade? Tá Da próxima vez Você pega o telefone E chama a mãe Porque o passarinho Não deixou ela dormir, gente Ela fofoca tudo Gente Foi só um pouquinho mesmo Do meu dia Porque eu tô cansada Hoje eu tô cansada Eu tô com a capa da costela Agora eu vou fazer Uma tapioca Cremosa Gente Super fácil Sabe aquelas assim Que Suja só uma vasilha Acabou, tá pronto Você pode comer Bem quentinha Você pode comer ela Bem geladinha Vai do jeito que você quiser Mais receita Mais fácil Do que essa Impossível E eu vou depois Postar pra vocês Uma tapioca Cremosa Gente Super fácil E econômica Pra você fazer Espero muito que você tenha gostado Me deixe saber aqui nos comentários Eu vou adorar Saber a sua opinião Um beijo a todos E fiquem com Deus E agora Alguém vai terminar De me contar as fofocas Não vai? Vai contar tudo? Vai gente Ela vai contar tudo pra mim E depois eu deixo vocês saberem O que que a Bambina Contou Que o passarinho Aprontou com ela Né Néca? Tchau 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 Tchau